O Rony falou com o André Hernandes aí, né, depois de toda a polêmica, né, ele acabou aparecendo aí com o André Hernandes, né, no All Sport, a gente vai ver esse trecho aqui, eu vou deixar o link da entrevista completa aí pra vocês, mas, né, cara, que situação chata, né, que situação chata, porque realmente a gente teve primeiro aquela informação, né, do Capelanes, que já rendeu bastante na época, a gente trouxe aqui, inclusive, já teve bastante gente, né, brava, né, as assessorias dos jogadores e tudo mais, e aí agora, depois, especialmente depois da derrota pro Furacão, muita gente falando em relação ao Rony ali, se pronunciou e agora também falou com o André Hernandes, vamos dar uma olhada no que ele falou aí, depois a gente lê os comentários aqui, que já tem bastante comentário aqui de torcedores e tudo mais, é interessante a gente acompanhar, ó, Rony se defende de críticas em entrevista exclusiva pro Hernandes, vão ter que me engolir por muito tempo. Com certeza, gente é ser humano, né, André, querendo ou não, você vê esses tipos de comentários e eu acredito que quem faz esse tipo de comentário não é palmeirense, não é torcedor, né, torcedor é aquele de verdade, aquele torcedor de verdade é aquele que lá tá te apoiando em todos os momentos, né, independente de qualquer coisa, tá ali pra te apoiar e sabe, né, o que você fez pelo clube, e o que o que você pode fazer, né, então esse sim é os torcedores de verdade, como não é só eu, né, já teve muitos torcedores que se dizem ser torcedores, né, foram lá, o Veiga já teve que falar alguma coisa, né, então não é só eu, eu acredito que tem outros jogadores também que já tiveram que se questionar sobre isso, comentários absurdos, lutar até o fim, e enquanto eu tiver nesse clube eu vou honrar essa camisa com todos os meus cursos. É isso, e o teu contato ainda é longo, né, então foca aí no Palmeiras das competições. É, esses caras vão ter que engolir por muito tempo ainda. Enfim, aí o trecho, então, né, a entrevista é um pouquinho maior, ó, vamos ver os comentários aqui, a Mayla, Torcedores de verdade não podem criticar, é só bater palma, mesmo que não jogue nada e ganhe muito, ah tá, me erra. Oxe, deixa eu ver, Xerox e Holmes, hein, menos otimismo e mais bola, Rony, você ganha um salário absurdo e há muito tempo não joga nada, tem inclusive mais impedimentos do que finalizações nas últimas temporadas. O Barbosa, chegou a jogar uma final de Campeonato Paulista com o braço quebrado. O Leonardo aqui, some do Palmeiras, deslumbrado, você é fraco. Alain Villete, tá se achando o rei da cocada, tem que ser mais humilde. Leonardo Paula, você não define quem é torcedor, seu fraco, e para de forçar a sua... Olha esse cara, velho. Jones Alves, não tá no melhor momento, mas veste a camisa, todo apoio ao Rony. O João falando, pede a conta, agradecemos muito. Cleiton, ninguém compra esse craque. Guilherme, apoiar jogador que não tem técnica apurada e perde gol atrás de gol? Queremos o melhor para o Palmeiras, e nesse momento merece sim as críticas e amargar o banco de reservas. O Alebe, se quiser vir para o único... Ah, o São Paulino tá pedindo, ele quer ouvir só. Jorge Gomes, bem-vindo ao Vasco da Gama. Flávio Machado, joga bola, Rony, o que você já fez está na história do Palmeiras, mas ultimamente não tá jogando nada. O Alistão, estamos com você, Rony, mas bem que você poderia treinar a finalização. Aprende a dominar a bola. Então tem de tudo aqui nos comentários, né, cara? Tem a galera criticando e a galera apoiando. A única coisa que eu acho que o Rony tem que tomar um pouquinho de cuidado é definir isso daí, né? Torcedor... Ah, isso aqui é torcedor de verdade, isso aqui não é. Isso aí é um lugar perigoso para a gente comentar, porque... Tudo bem, tem os caras realmente que passam do ponto, os caras que levantam informações falsas. Isso aí eu não discordo, isso daí realmente é um negócio complicado agora. Tem torcedores que são mais críticos, tem torcedores que são mais tranquilos. Eu, por exemplo, sou um cara mais tranquilo. Você até às vezes fala, né, que o Palmeiras perde. Eu abro o live aqui, eu tô de boa, né? Obviamente eu tô até irritado e tudo mais com o jogo, mas eu nem externo muito. Eu externo de maneira mais tranquila, porque é meu jeito. Já tem torcedores mais críticos, né, que falam de maneira mais ríspida até. Então, assim, tem de tudo na torcida. Então você não consegue... Você não pode definir quem e o que é não torcedor. Inclusive, isso é um erro muitas vezes até de alguns influenciadores, né? Não só influenciadores, mas... Por exemplo, quando tem discussão agora indo para a Arena Barueri. Ah, quem vai... Quem não pode... Tipo, quem deixa de ir não torce, né? Só quer ir no Allianz. Aí quando vai no Allianz, ah, só vai no Allianz. Então, assim, esse negócio de definir torcida, definir quem torce ou não, é uma coisa. Isso aí realmente é difícil. Agora, realmente, quando você entra no lance de espalhar informações falsas, né? Espalhar mentiras é complicado. Como a gente já trouxe aqui, tudo sobre... Desde lá do começo. Desde o Capelanes, a gente trouxe hoje também o pessoal lá do... Tá lá dentro falando sobre isso e tudo mais. E os caras dando informações aí e tudo mais. Então, assim, a gente respeita cada informação, né? Até porque é o trabalho dos caras. É a única coisa que me incomoda é mentira, tá ligado? Realmente é mentira. E também, igual eu falei, né? Quem trouxe a informação de dentro para fora está muito errado, né? Não é coisa para externar. Já cansei de falar que é normal você ter pessoas insatisfeitas no trabalho, com alguma coisa. É um bom exemplo. Você está na sua empresa aí, você faz o seu trabalho aí dia a dia muito bem. Aí, na hora da promoção, vai lá e o cara promove alguém que não está tão bem quanto você. E todo mundo está vendo. Então, é óbvio que você fica chateado, você fica se sentindo talvez injustiçado. Isso é normal em todo o ambiente de trabalho. O que pega é o lance de expor a parada, o lance de sair. Aí, muita gente jogou isso no Rony, que o Rony teria feito isso. E isso foi o início do Rony ter se posicionado, né? Acredito que ele nem viria a público se não tivesse isso daí. Porque as informações que tinham não estavam falando quem era, né? Só estavam falando que tinha gente se sentindo mal, se sentindo injustiçado. E ele estava no meio, né? O nome dele estava no meio, mas até ali tudo bem. Mas quando eles jogam que o Rony externou isso daí, aí ele se sentiu realmente atacado aí. E com certa razão. Como eu falei, os caras falando que tinha print e tal, não sei. Aí, cada um tem a... Se for verdade, beleza. Então, nem vou falar para o cara se for verdade, expõe. Porque eu acho que é meio arriscado. Eu acho que dá um processo bonitinho. De qualquer forma, cara, eu torço muito para que isso se resolva da melhor maneira possível. Eu não sei se no meio do ano, tendo uma proposta, o Rony realmente vai embora. A gente viu aí algumas informações do O Esporte ou de outros também. Que o Rony poderia sim pensar em sair dessa vez. Já que ele se sentiu muito incomodado com as críticas. E faz parte, né, cara? Faz parte realmente aí do jogador. Faz parte do cara... Porque o cara sabe, né, que... Sabe que aquilo ali, o trabalho dele... Aqui, ó. É isso aqui. Eu tô... Não é que eu não tô conseguindo formular a frase. É que eu tô procurando uma matéria enquanto eu falo. Aqui, ó. Rony pensa mais uma vez em sair do Palmeiras por causa das críticas. Aqui, ó. Deixa eu ver. De acordo com o Hernan, Rony sente falta de reconhecimento por parte da torcida do Palmeiras por tudo que ele conquistou no clube. Ó, o Rony é um jogador que está recebendo muitas críticas. A crítica sempre vai ser mais forte em cima dele. E isso o Rony tem consciência. Ele sente isso. E ele fica muito chateado com isso. Na cabeça do Rony é assim. Olha tudo que ele construiu. Olha tudo que ele conquistou pelo Palmeiras. E ele se sente muito nesse lugar do torcedor que é ingrato. Ah, mas não é todo o torcedor do Palmeiras. Não, não é. No Palmeiras, não, não é. Mas é uma quantidade que incomoda. Que deixa ele pra baixo. Deixa ele chateado a ponto de, depois de ter conquistado tudo que conquistou, ter ganho em Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Paulista e tudo mais, hoje o Rony pensa, se chegar uma proposta na janela, gostaria de ser negociado. Mas, claro, precisa chegar uma proposta. Chegar essa proposta. O Palmeiras precisa analisar pra ver se é vantajosa. Mas o Rony, se recebesse essa proposta vantajosa, ele gostaria de deixar o Palmeiras e respirar ares novos. Então, segundo o André Hernan, o Rony, e você viu que realmente o André Hernan é próximo do Rony, se tiver essa oferta, ele realmente pensa em sair. Beleza? Deixa seu comentário aí, seu like é muito importante, ajuda demais o canal. Tamo junto.